Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou começar uma mega faxina aqui em casa. É... faz tanto tempo que eu não pego essa casa pra limpar, gente. Quem tá limpando nos sinais de semana é o meu marido, porque vocês sabem que agora eu estou trabalhando temporariamente, mas já está quase acabando. E olha só, a gente tem toalha pendurada. Olha a minha cômoda, a situação que está. Eu preciso fazer uma faxina mesmo, e o Giuseppe ficou lá na casa da minha mãe. Eu deixei ele lá uns... só o tempo mesmo de eu limpar aqui, gente. Eu já vou buscar ele, eu vou terminar aqui e já vou buscar ele. Minha mãe gosta muito, muito, muito mesmo de ficar com o Giuseppe, então ele ficando lá pra ela é um presente. Então eu vou começar lavando a roupa, eu vou separar a roupa. Eu primeiro lavo as roupinhas do Giuseppe, pra depois eu lavar as minhas e a do Giuseppe. Bom, gente, eu vou começar limpando a cozinha. A louça já está lavada, mas tem uma panela ali ainda pra lavar. Vou guardar a louça e vou dar uma organizadinha no armário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Preparei uma misturinha aqui, gente. Preparei uma misturinha aqui, gente, pra limpar os móveis. Coloquei um pouco de água sanitária, porque eu gosto de limpar com água sanitária e detergente. E aí não vou colocar nenhum outro produto, somente isso. Então, bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, gente, eu vou limpar o meu fogão. Eu não sei qual foi o gato que entrou dentro da minha casa, né? E sujou a minha parede. Mas, enfim, vou limpar. É... O fogão tá um pouco sujinho. E aí Já limpei a geladeira, já limpei fogão, armário mesmo. Beleza? Agora eu vou limpar o chão da cozinha. Agora eu vou mostrar pra vocês a situação que está o meu quarto. Ó, olha só. Olha só, gente. A cabeceira. O jeito que tá. Então, eu vou organizar todinho. Vou começar pela cama. Vou tirar todos os forros de cama pra lavar. E vou colocar forro de cama novo. E hoje eu vou usar, gente, essas estranhas que eu ganhei da minha mãe. Eu mostrei pra vocês em um outro vídeo. Hoje eu vou inaugurá-las. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Próximo passo agora, a gente vai limpar a sala. Olha só a minha estante, a situação que está. Sofá, tem bolsa do Giuseppe, tem calçada, tem copinho, tem de tudo, olha só gente, tá? Totalmente revirada. Aqui está o saco de lixo, que eu estou colocando as coisas. Enfim, agora eu vou limpar a sala. Eu já passei pano no lugar onde estava o tapete, tirei o sofá do lugar, limpei e agora vou passar um pano em cima do tapete, porque hoje está marcando bastante chuva para amanhã e domingo. Então eu vou só passar um pano em cima para tirar o pó. Aqui precisa de uma faxina, olha só. Olha só a bagunça que está este quarto. Vou começar, gente, por aqui, vou organizar tudo isso daqui. Agora, gente, eu vou colocar tudo aqui em cima da câmera. Vou colocar a caminha, vou colocar a bicicletinha, a moto eu vou colocar lá na sala e aí eu vou limpar todo o chão. Depois eu vou organizando os brinquedos que estão ali no lugar certo e arrumar a caminha. Já arrumei esse canto aqui, gente. Só falta arrumar ali embaixo aqueles livros ali e as cartas que estão ali e mais os brinquedos. Eu já arrumei ali em cima, coloquei a moto, o bebê conforto ali, o cavalo dele ali e a bicicletinha aqui. Falta o carrinho de passeio que está lá fora, gente, que eu tenho que limpar as rodas dele. E agora eu vou arrumar essa cama aqui. Por último, nesse quarto, gente, eu vou arrumar a minha penteadeira. Olha só, está revirada. Vou arrumar e já mostro para vocês. penteadeira arrumada, gente. Olha aqui, como vocês sabem, como eu já mostrei em alguns vídeos, a minha penteadeira aqui dentro, gente, fica a minha coleção de batons. Tem rímel, tem delineador, está tudo misturado, mas a maioria aqui dentro é batom. Aqui estão os meus pincéis, tem alguns no pacotinho ainda, olha, que eu nem tirei. Aqui ficou os perfumes e algumas máscaras, o meu demaquilante. Aqui, esse coração ali eu guardo correntinhas. Esse outro rosinha aqui, gente, está manchado porque fica junto com as maquiagens, mas agora eu tirei para limpar. É a minha caixinha, que é uma correntinha que eu ganhei da minha irmã. Aqui minha caixinha do meu celular e os meus óculos, estão bem sujos, tem que limpar. Aqui a caixinha que eu dei para o GF de Dia dos Pais. E ali fica as minhas paletas, bases. E ali no canto tem algumas roupas que eu tenho que tirar. E é isso, gente, ficou assim. Olha. Ignorem essas minhas caixinhas ali, gente, é pó e é maquiagem, tá? O Giuseppe não dorme aqui, ele só brinca de dia nesse quarto. Enfim, é o quartinho da bagunça, o quartinho do Giuseppe, tanto faz. Ali eu guardo a roupa dele. E ficou assim, gente. E eu já arrumei a sala, já limpei o tapete, gente, está tudo prontinho aqui. O quartinho do Giuseppe também, está tudo limpinho. E a cozinha também, gente, já está tudo limpinho. Ai, estou tão cansada, gente do céu. Olha, já organizei tudo. Tem uma loucinha ali para lavar, uma bacia. E mais o resto já está tudo pronto. Aqui na mesa a gente tem alguns frutos e aqui tem algumas coisas que eu vou fazer bolsas. E eu não mostrei para vocês eu limpando o banheiro, porque enquanto eu lavava a roupa, eu fui lavando o banheiro também e já está limpo. Só o box que eu não lavei. Ali eu não lavei o box, porque eu estou muito cansada. Então, eu vou deixar para o Giuseppe limpar amanhã o box. Mas o banheiro já está limpo. Aqui, essa parte daqui, lá dentro eu lavei também. Só não lavei mesmo o box. O quarto também já está limpo, gente. Eu estou falando baixo porque Giuseppe está dormindo no berço. Essa minha estante aqui, gente, como vocês podem ver, é de colocar a TV. É o painel. Tem a marcação ali. É de colocar a TV, só que a gente ainda não tem TV. E assim que a gente comprar, eu já vou fazer o tour pelo apartamento. Se demorar muito para a gente comprar a TV, eu vou fazer o tour antes. Mas olha, ela tem um painel de pôr na TV. E ela é bem grande. Acabei de fazer um bolo de cenoura. Olha só o tanto que esse bolo cresceu. Eu estou muito orgulhosa de mim. Sério, gente. Eu fiz essa massa, eu vi uma receita aqui no YouTube. Aí eu fiz a massa, bati a cenoura e tal, né? Vocês viram aí. E cresceu muito. Sério, cresceu muito. Eu vou colocar a cobertura. Coloquei a cobertura no bolo, gente. Olha só que maravilhoso esse bolo. Cenoura com chocolate. Ai, meu Deus. Gente, eu nunca fiz um bolo que cresceu tanto. Olha. Cortei um pedaço aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente. Está quente ainda o bolo, mas eu cortei para mostrar para vocês. Meu Deus, está muito bom. Muito bom mesmo. Olha só a massa, bem amarelinha. O José acabou de tomar banho. A gente vai mostrar para vocês essa fralda aqui. E esse lenço que o Jesse comprou. Eita. Esse pacote aqui de lenço melecido, gente. Olha só que legal essa tampa. Olha que legal essa tampa. E custou R$13,00, né, amor? Era uma promoção. E 100 toalhinhas, olha. Por R$13,00. Olha a grossura do pacote, gente. É muito, muito grosso mesmo. E é da marca Mille. E aí esse pacote aqui de fraldas. Aqui vem 54 fraldas, mais 6 fraldas. Voltando aqui, gente. O Giuseppe está reinando ali. Então compensou muito comprar esse pacotão aqui de fraldas. Porque custou... Quanto, amor? R$34,90? R$34,90. E ele é dessa marca aqui. A gente nunca usou essa fralda no Giuseppe. E vamos abrir. Amor, vamos colocar uma dessa. Olha, o Giuseppe vai mostrar para vocês a fralda como que é. Abre, amor. Olha só, gente. Tem elástico atrás. Tem elástico. Mostra o desenho, amor. Mostra o desenho. Não, aqui. Olha, ela é cheia de desenhos. Nossa, eu nunca usei essa fralda. Nem sei se é boa. Mas parece que é boa. Então, Giuseppe está aqui, peladão. Peladão, é bichinho. Olha, é bichinho. Bichinho. É bichinho. É bichinho. Ai, que lindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.